E aí meu povo, foi aqui que pediram vídeo de Alice in Borderlands 2, eu espero que sim, pois finalmente a segunda temporada chegou na Senhora Netflix e no vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre tudo que eu achei dessa temporada que foi muito aguardada, meu Deus, finalmente veio aí e eu assisti tudo no mesmo dia e agora estou arrependida, pois já estou com saudades do meu elenco maravilhoso dessa história simplesmente icônica e maravilhosa. Antes da gente começar eu quero dizer que sim, eu sei, está com eco, eu fiz o melhor que eu pude, tá galera? Eu espero que o áudio esteja ok, que vocês consigam me ouvir, esse cenário aqui é provisório, porque estamos falando que é final de ano, entendeu? Não estou na minha casa, que inclusive não falei para vocês, mas eu me mudei, então essa aqui é a minha casa antiga, meu cenário antigo, ok? Que eu tentei fazer um negocinho aqui só para a gente gravar os vídeos agora desse final de ano, então por favor entendam nos próximos vídeos, sei lá, quando a gente vai estar no cenário normal, com áudio normal, ok? E é isso. E claro, já que eu comecei a enrolar aqui no começo, eu quero pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu estou sempre aqui tentando falar de muita série, muito filme, muito dorama com vocês e hoje é dia de finalmente falar de Alice in Borderland 2. E meu Deus do céu, que temporada foi essa, hein? Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Como uma boa fã de Alice in Borderland, eu quero dizer a vocês que a história foi simplesmente magnífica, tudo que eu assisti até agora foi muito maravilhoso, sim, só que o final ali com aquela carta coringa, né? Ai, gente do céu, eu acho que eles acabaram dando uma brecha para uma continuação, mas eu honestamente acho que não tem necessidade de uma terceira temporada, mas aquela carta me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque aquela carta final com aquele coringa deixa subtendido se aquilo realmente é a realidade, enfim, ou se é apenas mais uma continuação do jogo, em que eles estão em uma nova fase, que agora é a fase coringa, então fica essa coisinha de que será que vai ter alguma coisa a mais? Por que essa carta coringa? Será que eles realmente estão na realidade ou não? Mas enfim, vamos por partes, né? O que eu achei dessa temporada como um todo? Eu gostei muito, mas eu tenho algumas ressalvas, tá? Foi uma temporada magnífica, foi maravilhoso, O Alice in Borderland, eu acho que entregou duas temporadas impecáveis, porém, a primeira temporada eu ainda prefiro, eu gosto mais, eu acho que eu me apeguei mais ali aos jogos na primeira temporada, mas uma coisa que a gente não pode negar é que os jogos nessa segunda temporada estão muito, muito, muito mais grandiosos. Os jogos estão mais tensos, mais intensos, e eu acho que até mais elaborados, porém, 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 eu acho que os jogos ali, na primeira temporada, mesmo sendo mais simples do que esses, eram jogos que me deixavam mais ansiosa e mais preocupada, e mais aflita do que esse especificamente, por quê? Nesse comecinho, por exemplo, que a gente teve um jogo que eu não consegui levar a sério de jeito nenhum, e eu já explico por quê, a gente para pra pensar, todo mundo que tá no time do Arisu vai ganhar, então, no final, mesmo que tenha essas reviravoltas, essa coisa de, será que eles vão morrer? Será que eles vão ganhar o jogo ou não vai? É uma coisa meio que óbvia, porque a gente já sabia que todo mundo, ou quase todo mundo, que estivesse ali no time do Arisu ganharia. A reviravolta, neste ponto, nesse primeiro jogo da temporada especificamente, foi sobre a morte do Tata, é uma coisa que eu não esperava, então, a gente tem essa reviravolta, dele ser uma pessoa que não está no grupo, e mesmo assim, acabou se sacrificando por todo mundo ali, tirando a sua pulseira, foi uma grande reviravolta, mas a série também deixou, em alguns momentos, meio que subtendido, que ele se sacrificaria, que ele faria alguma coisa em algum momento. Só que esse primeiro jogo me deixou muito tensa, e eu gostei dos outros personagens, é muito legal, assim, Alice in Borderland, porque é uma série que consegue desenvolver muito bem os personagens, então, a gente acaba se apegando a eles muito rapidamente. Foi o que aconteceu com o Kiyuma, é um personagem que eu me apeguei a ele logo de cara, eu acho que ele tinha muita química com o elenco, e eu queria que ele ficasse vivo por mais tempo, só que já era bem evidente que ele morreria nesse primeiro jogo, porque ele estava contra o Arisu neste momento, né? Mas eu achei muito engraçado, né, galera? O rei de paus, ele é o rei de paus no caso, que adorava ficar com o pau de fora, literalmente, né? Gente, eu não consegui levar esse jogo tão a sério, confesso pra vocês, porque toda vez que eu mostrava a bundinha dele, eu olhava e eu falava, meu Deus, eu sou muito quinta série, porque eu não consigo levar a sério o fato do rei de paus ficar com o pau de fora o tempo todo, e era muito engraçado que eles tinham que fazer vários, várias cenas, vários malabarismos, pra poder não mostrar o pau dele, literalmente, né, gente? Então, foi um momento que eu ficava, porque esse homem tá pelado, gente, o que é que é isso? Porém, foi um personagem que ele foi muito bem nesse começo, ele é muito carismático, né, assim como a turminha dele, então, quando eles perderam o jogo ali que todo mundo morreu, eu falei, poxa, são personagens tão interessantes que eu queria ter visto mais deles, né? E Alice in Borderland, eu gosto tanto justamente porque eles conseguem trazer inúmeros personagens interessantes, e eu tenho que dar um grande destaque às personagens femininas, né? É muito difícil uma série fazer tantas, mas tantas, tantas, tantas personagens femininas interessantes, e Alice in Borderland consegue fazer isso muito bem, até mesmo vilãs, qualquer uma, todas as personagens femininas, elas têm ali as suas histórias, os seus desenvolvimentos, e elas são interessantes e carismáticas, puta merda! Até mesmo a Mira, que é, teoricamente, a vilã ali de tudo, tem toda uma situação com ela, é uma personagem extremamente carismática, que a gente fica nessa curiosidade pra saber mais dela, né? No final ali, quando ela meio que tira sarro. Gente, vamos falar a verdade, ela tirou sarro da teoria de todo mundo, ok? Que ela começa a falar sobre a realidade, fingindo ali que era, de fato, a realidade, que eles estavam numa realidade alternativa, que eles estavam jogando, que o mundo evoluiu, e sempre era uma grande mentira, e eu acabei caindo até mesmo na trollagem da própria Mira, quando ela começa a falar ali no final, né? Que eles, na verdade, tinham perdido a memória, que eles estavam traumatizados, e que, na verdade, ela era a psiquiatra deles. Eu confesso pra vocês que a Alison Bordeland me trollou muito neste momento, porque eu comecei a acreditar, e eu fiquei chocada, eu falei, mano, não é possível que tudo aconteceu, que os melhores amigos dele foram atropelados e morreram, e isso gerou um trauma nele. Eu falei, mano, não é possível que seja tudo isso, só que eu fui comprando a história até você perceber que eles ainda estavam dentro do jogo. Então, por isso que eu falo que aquela carta coringa no final deixou essa ponta de será que realmente aquilo é a realidade, ou será que é mais uma fase do jogo, tá ligado? E eu falei disso mais uma vez, só que eu tava falando das personagens femininas, então vamos voltar aqui, né? Gente, esses vídeos, falar um negócio pra vocês, não tem roteiro. Eu só vou seguindo minhas anotações conforme eu vou assistindo, pra ficar mais natural na hora que a gente bateu um papo, né? Então, às vezes, eu fico falando de uma coisa depois de outra, e vocês não precisavam saber dessa informação, mas tá tudo certo. E aí, a gente tem mais uma adição no elenco nessa temporada, que é a Connie, uma personagem que eles mostraram muito bem, né? O passado dela, como ela chegou até ali, e meu Deus do céu, gente, que personagem carismática! Meu Deus, Alice in Borderlands traz tantas personagens fortes, corajosas, incríveis, que eu fico chocada! A gente tem a Anne também, que eu quase morri, achando que ela tinha morrido no final, assim, quando a gente descobre que ela acabou sendo salva ali, eu fiquei muito feliz, porque, gente, no episódio 7, eu juro pra vocês, eu achava que eu não tinha mais lágrimas de tanto que eu chorei, porque eu até imaginava que uma pessoa ou outra ia morrer, só que nesse episódio, teoricamente, todo mundo ali tava morrendo, eu fiquei chocada! Mas essa nova personagem é muito louco, como eu me apeguei a ela tão rapidamente! A gente tem toda uma relação dela com o Agune, que também é um personagem que apareceu vivo nessa temporada, um personagem que tem um desenvolvimento muito interessante, e eu adoro ver ele em ação, eu adoro ver ele puto da vida querendo matar todo mundo, é um personagem, assim, muito complexo, mas eu gostei muito dessa relação, e aquele momento final ali, quando ela vai se rastejando pra poder chegar até ele, e os dois ali abraçados, todos cagados, né, e depois eles aceitam voltar pra realidade e não querem continuar ali, esse momento foi muito intenso, e só me mostrou que eles desenvolvem realmente os personagens de uma maneira incrível, e eu vou falar isso nesse vídeo inteiro. Bom, a Hikari é uma personagem também que eu acho que eu nem preciso falar como ela é maravilhosa, como ela é incrível, eu fiquei morrendo de medo dessa mulher morrer também, mas a gente tem um momento final ali do pai dela, que me emocionou bastante, ela com a família, então gosto muito do desenvolvimento dessa personagem, e ao saga, eu acho que eu nem preciso dizer o Kuto, essa mulher é braba, né, essa mulher é incrível, icônica, maravilhosa, e gosto muito da relação dela com o Aris nessa temporada, os dois estão mais unidos do que nunca, eu acho que é uma relação muito bem desenvolvida, a gente tem o primeiro beijo dos dois ali, peladinho, gente, na água, foi um momento, eu acho que muito delicado, muito sensível, e eu acho que foi muito coerente com a história, entende? O desenvolvimento dessa relação foi tão bem construída, que aquele beijo só foi pra confirmar mesmo esse amor que os dois têm, que a gente vai vendo desde a primeira temporada esse amor sendo construído, mas aí eles acabam, né, sendo interrompidos por um cadáver, e aí eu falei, poxa, que merda, né? Mas tá tudo certo, a gente sabia que eles estavam em um momento muito ruim da vida deles, então era muito difícil ter um momento super incrível, flores e maravilhoso, é claro que algo ia acontecer, mas eu acho que esse final também com os dois ali meio que não lembrando um do outro, obviamente, mas ainda tendo uma coisinha ali mostrando que de uma maneira ou de outra os dois ficariam juntos, eu fiquei muito feliz de ver. Tá, mas uma coisa também que eu acho extremamente interessante em Alice em Borderland é porque, assim, o Aristo, teoricamente, ele é o protagonista, mas a série deixa em vários outros momentos, outros personagens terem destaque, e é por isso que eu falo de desenvolvimento de personagens, sabe? Às vezes até um episódio que não esteja tão legal assim é tão bem desenvolvido que você não se importa com isso, você não se importa daquele episódio ser tão icônico, apesar que eu acho que todos os episódios são icônicos. Mas um bom exemplo disso é o Tixia, um personagem que é muito querido por muita gente, e essa temporada ele ganhou ainda mais destaque, foi muito legal, porque logo no comecinho a gente vê ele se separando do grupo, a gente vai vendo esse grupo meio que se desfazendo pra no final eles se juntarem mais uma vez, e isso é muito legal, porque eles vão dando tempo de tela pra todos eles, e esse personagem especificamente, eu gostei de vê-lo meio que sozinho, sem o grupinho dele, sem os amiguinhos dele ali, só comprovou o quanto ele é inteligente, o quanto ele é um verdadeiro gênio, eu gostei muito dos jogos em que ele participou, só que mais uma vez, eu não queria que o personagem morresse, óbvio que não, mas o jogo ficava menos tenso quando eu parava pra pensar que era óbvio que ele não ia morrer, que ele ganharia o jogo, mas eu acho que os jogos com ele participando foram muito interessantes, e eu acho que ainda foram meus favoritos, viu? Tipo aquele jogo em que a galera tinha que descobrir qual que era o naipe das cartas ali, na nuca, né? Eu fiquei chocada, porque inicialmente eu parei pra pensar, nossa, que jogo fácil, só que Alice, embora nem de nenhum jogo vai ser fácil, obviamente, porque era um jogo ali de manipulação, de confiança, tem toda uma questão ali, e o personagem, ele foi estrategista até o último momento, então, o que me surpreendeu nesse episódio especificamente, não foi o fato dele ter ganhado, mas o que me surpreendeu foi aquela reviravolta ali no final do jogo, quando a gente descobre que ele já sabia, ele já tava manipulando a situação desde o começo, e ele sabia quem era a pessoa, que era o vilãozinho ali, naquele jogo especificamente, e ele já tinha se juntado com outras pessoas, então esse momento pra mim foi surreal, foi mais surpreendente do que o fato dele ter ganhado o jogo, já imaginava que ele ia ganhar esse jogo, obviamente, que ele não morreria, mas isso foi interessante, então por isso que é um dos meus jogos favoritos, com certeza. Mais outro jogo que me surpreendeu bastante foi aquele jogo dos números ali, do advogado, toda aquela situação, em que eu fiquei chocada, gente, caindo ácido ali nas pessoas, e a galera derretendo, eu fiquei chocada, e eu confesso que foi, eu acho que o único jogo que eu comecei a me questionar se ele morreria ou não, foi o jogo que no final eu fiquei meio assim, ansiosa mesmo, sabe, e realmente ele poderia ter morrido naquele momento, e ele é muito bom de manipulação, né gente, pelo amor de Deus, mas por um momento a gente sente que o personagem, ele já tá de saco cheio de que ele queria realmente morrer naquele momento, não sei se todo mundo teve esse mesmo sentimento, mas a gente vê um desenvolvimento e um crescimento de personagem simplesmente maravilhoso, não é à toa que ele é o favorito de muita gente, né, mas aí a gente tem um personagem que assim, quem pediu, entendeu, quem pediu ele vivo nessa temporada, e quem pediu ele vivo no final, que é o Nirag, ele, cara, primeiro, que o cara tentou estuprar ao Sagi, e aí, eu amo aquela cena, sabe, do homem chegando e dando tanto soco na cara dele, o Arisu tá tão, irritado nesse momento, que eu falei assim, nossa, que cena deliciosa, mas aí, pra mim, o personagem poderia ter morrido, ninguém pediu ele nessa temporada, cacete, aí, no final, ele vai lá e atira também nela, o tia entra na frente, atira nele, nesse momento, meu coração, tipo, saiu pela boca, praticamente, gente, eu fiquei chocada, que eu fiquei com medo do personagem morrer, em algum momento, eu achei que ele teria morrido, e o episódio 7, sem dúvida, é o que mais me deixou tensa, assim, real, porque eu falei assim, pronto, todo mundo morreu, vai ficar só o Arisu e o Saga no final, lascou, eu já tava chorando, e aí, a gente tem essa reviravolta, no último episódio. Bom, então, vamos falar sobre este último episódio, sobre o final de Alice in Borderland, eu acredito que seja, de fato, o final do J-Drama, da série, do Dorama, como você quiser chamar, eu acho que realmente é o final, só que, como eu disse pra vocês, aquela carta, mas aquela carta do Coringa, deixou muito subentendida a história, deixou uma, cara, deixou uma, como eu posso explicar, um grande posto de interrogação, na minha cabeça, porque, até antes daquela carta, eu tava comprando a história, eu falei, ok, entendi, gostei, não sei, eu tive que assistir mais de uma vez, pra poder, refletir a respeito deste final, só que a carta, mas aquela carta, ficou, puta merda, e agora? Então, essa carta deu-se uma brecha, pra uma continuação, mas até então, o que a gente acaba descobrindo? A verdadeira realidade, é que, simplesmente, caiu um meteor, ali em Tóquio, e matou muita gente, e muita gente, ficou extremamente machucado, e essa galera, que a gente vê nos jogos, teve, simplesmente, uma parada cardíaca, e ficou entre a vida e a morte, então, vamos dizer, que eles ficaram, meio que, em um limbo, naquele jogo, o jogo, era eles, entre a vida e a morte, literalmente, na vida real, então, a galera que morria, ali no jogo, estava realmente morrendo, na vida real, também, enquanto a outra galera, estava ali, desacordado, enfim, então, infelizmente, a galera que morreu, ali no terceiro episódio, realmente morreu, os amigos, do Arisu, realmente morreram, o que é muito triste, mas, eu fico feliz, deles nunca esquecerem, dele na história, né, a gente vê, o quanto a morte deles, afetou o Arisu, e quanto, os personagens, apesar de terem ficado, por apenas três episódios, eles foram, extremamente importantes, para essa história, justamente, porque foram, muito bem trabalhados, e eles são, muito carismáticos, e realmente, eles fizeram falta, mas, foi bom vê-los, em flashbacks, em vários momentos, mas, enfim, simplesmente, foi isso que aconteceu, então, a galera ali, que conseguiu, terminar todos os jogos, eles tiveram uma escolha, no final, que era continuar ali, sendo um cidadão, permanente, daquela cidade, ou, não, né, e, teoricamente, eles dão a entender, eu estou falando teoricamente, porque, assim, gente, ficou subentendido, mesmo, a história, Então, a galera, que não aceitou, voltou a vida, normal, está ali, se recuperando no hospital, a gente vai vendo eles ali, só que, infelizmente, eles perderam a memória, então, para mim, não é aquele tipo de história, de, o que aconteceu, não aconteceu de verdade, na minha opinião, eles estavam, meio que, em um limbo, e, realmente, tudo que aconteceu, aconteceu, eles realmente estavam, lutando pelas suas vidas, ok, só que, eles perderam a memória, do que aconteceu, durante esse jogo, mas, para mim, aconteceu, entendeu, e, aí, a gente tem uma galera, até, que aceita, continuar lá, como cidadão permanente, então, acredito que a galera, que topou ali, ser cidadão permanente, vão ficar, de coma, em coma, na vida real, pelo menos, essa, é a minha interpretação, deste final, é muito legal, esse tipo de final, porque, cada um pode ter, uma interpretação diferente, então, eu estou falando, apenas a minha, ok, assim, fiquei triste, deles não lembrarem, uns dos outros, eu acho que, a história, deixou uma lição, importante, uma lição interessante, de que vale, sim, a pena você lutar, pela sua vida, né, eles falam muito, a respeito disso, a própria Unsag, ela tem esse questionamento, em vários momentos, durante a história, né, ela fala, que queria continuar ali, que, é muito melhor, do que na vida real, e a gente vai vendo, nessa temporada, vários personagens, tendo esse questionamento, né, de que o mundo real, não é legal, que tem muita merda, que acontece muita coisa, então, eles estavam, meio que desistindo, de fato, das suas vidas, então, é uma série, né, uma história, pra gente ter, uma reflexão interessante, mas, eu não sei, foi um final agridoce, pra mim, foi um final, que ao mesmo tempo, que eu gostei, eu não gostei, eu não sei, se eu imaginava, uma coisa diferente, eu acho que acabou sendo, até mesmo, um final, meio que simples, pra uma história, muito complexa, é isso, eu acho, que foi uma história, muito complexa, muito desenvolvida, muito maluca, e o final foi muito simples, né, foi muito fácil, foi bonito, a mensagem é interessante, mas, eu não sei o que eu esperava, acho que eu esperava uma coisa diferente, sabe, então, não é que foi ruim, não foi ruim, mas é um final também aberto à interpretação, fico triste deles perderem a memória, deles não lembrarem uns dos outros ali, porque foram pessoas completamente importantes, só que aí que tá a questão, né, a Netflix agora pode fazer muita coisa, pode sim renovar pra uma terceira temporada, se Alice in Borderlands der um bom resultado, a gente sabe que a Netflix quer saber de dinheiro, não quer saber de fã, ah, porque a galera gosta muito, não, quer saber de dinheiro, então, se for uma história rentável pra ela, obviamente que eles vão querer continuar essa história, mesmo que já tenha terminado o mangá, né, se eu não me engano, acabou agora o mangá, eles podem inventar outras coisas, a gente vê, por exemplo, Round 6, que foi um dorama feito pra ter apenas uma temporada, assim como a maioria dos doramas, mas a Netflix olhou pro dinheiro e falou, não, 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 vamos renovar, vai ter mais uma temporada, então, eu acho que pode acontecer isso com Alice in Borderlands, mas ao mesmo tempo, não, isso é interessante, a carta coringa é realmente coringa, Porque, da mesma maneira que pode acabar ali, pra gente ficar com essa dúvida na nossa cabeça, se realmente eles voltaram pra realidade ou se é apenas uma continuação do jogo, ou pode ser que a Netflix queira fazer uma terceira temporada trabalhando aí em cima dessa história do Coringa, dessa carta. Mas então, você aí comenta aqui embaixo qual que é a sua interpretação, o que você acha dessa carta Coringa, você acha que a série deveria terminar aí nessa segunda temporada, ou deveria continuar, me conta que eu tô bem curiosa pra saber a opinião de vocês, pode abrir o seu coração, eu acho que de uma maneira geral, entregaram muito nessa segunda temporada, eu acho que os jogos foram muito grandiosos e foi muito bem feito, e foi, assim, insano em vários momentos. É claro que a primeira, como eu disse no começo desse vídeo, continua sendo a minha temporada favorita, mas não significa que essa segunda seja ruim de maneira nenhuma, porque eu acho que foi uma excelente temporada, e se Alice in Borderland terminar mesmo agora nessa segunda temporada, eu vou sentir muita falta da história, assim, real, porque, gente, é simplesmente sensacional, é um J-drama simplesmente impecável pra mim, assim, e com certeza é um dos meus doramas favoritos, assim, de todos os tempos. E Alice in Borderland sempre terá um espaço especial no meu coração, até porque foi, eu acho que o terceiro dorama que eu assisti, e me fez querer assistir mais produções asiáticas, né, então, assim, Alice in Borderland, eu tô arrependida de ter assistido tudo num dia só, porque agora eu quero mais, eu tô com saudade já, vou assistir tudo de novo. Ih, vou voltar a primeira temporada, vou sofrer tudo de novo sim, e vocês? Lembrei agora do nada daquele jogo do cabeça de cavalo, que foi insano pra mim também, ai, todos foram, né? Mas, enfim, euzinha vou ficando por aqui, essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de Alice in Borderland, lembrando que cada um tem a sua opinião, e aqui nesse canal a gente se respeita, ok? Olha lá, hein? Olha lá! Mas, enfim, euzinha vou ficando por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação, e não esquece do like, que é muito importante pro YouTube mandar esse vídeo pra outras pessoas, lembrando que este é o antigo cenário que virou isso, Mas, não estaremos sempre aqui, eu sei que o áudio tá bem ruim, eu fiz o máximo que eu pude, ok? Não me abandonem por isso, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo de Alice in Borderland, então esse foi o melhor que eu consegui no momento. Enfim, vai lá me seguir também nas redes sociais, que eu estou sempre lá tentando falar com vocês, um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!